Vídeo satisfatório, vídeo satisfatório. Um cara, um estudante da Universidade de Brasília, resolveu fazer com o Nicolas Ferreira o que eles vivem fazendo com as pessoas. Seguiu ele pela Câmara, seguiu ele pela Câmara e filmou ele e chamou ele de Nicole. Chamou ele de Nicole. Ele não gostou. Ué, mas não foi ele que falou que o nome dele era Nicole? Não foi ele que subiu no plenário dizendo que o nome dele era Nicole? Chamem o Nicolas de Nicole, gente. Onde vocês encontrarem ele, chamem de Nicole, porque foi ele que pediu. Mas vocês sabem o que ele fez? Mandou prender o rapaz. Coloca o vídeo aí, Tati, por favor. Olha lá, vai denunciar. Não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita. Beleza, vai deixar. Aí, olha, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Não tem problema com isso, não. Não pode ser questionado, né? Não pode, não pode. Não pode. Aí, olha, só falei que não trabalha. Não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. Você não pode atacar uma pessoa, um servidor público em serviço. Quem que eu ataquei, Nicolas? Só falei o que você falou em plenário, Nicole. Ô, Nicole. Mas que é isso? Eu sou livre, liberdade de expressão, Nicole. Meu amigo, os teus likes... Respeita pra quem merece, meu querido. Aqui, ó. Os teus likes vão te custar. Aí, ó. Beleza, beleza. Não tem problema com isso, não. Valeu, Nicole. Tá de parabéns o brocador aí. Tragam um troféu pra esse rapaz. Deixa eu ler aqui pra vocês a matéria aqui da fórum, ó. Influencer é autuado em uma câmara após provocar Nicolas Ferreira. Bebezinha chorou. Bernardo Moreira tirou o deputado bolsonarista do sério ao dizer que ele não trabalha e chamá-lo de Nicole Chupeta. O deputado federal Nicolas Ferreira ficou extremamente irritado ao ser abordado pelo influenciador Bernardo Moreira, que nas redes sociais se identifica como estudante e descreve seu perfil como espaço pra falar sobre o mundo da política e questionar tudo o que tem de errado nele. Moreira compareceu à Câmara dos Deputados ontem, né, terça-feira, e abordou o parlamentar bolsonarista quando ele estava deixando a sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fazendo vídeo com o celular, o influenciador chamou o deputado de Nicole Chupeta e disse que ele não trabalha. A alcunha Nicole foi criada pelo próprio deputado, que em março desse ano discursou no plenário com uma peruca para atacar mulheres trans. Exaltado, Nicolas Ferreira, então, passou a responder afirmando que aquele é seu ambiente de trabalho e dizendo que o influenciador teria problemas, enquanto agentes da polícia legislativa conduziam o homem para fora da Câmara. O influenciador foi conduzido até a delegacia da polícia legislativa, onde foi autuado por injúria de informação. Depois, através dos stories do Instagram, Moreira comentou o ocorrido. Estou saindo aqui da Câmara. A deputada Nicole Chupeta não aguentou e me autuou. Meu Deus do céu! Não era a favor da restrita liberdade de expressão? Pois é, né? A bebezinha chorou, disse aos risos. Em conversa com a reportagem da Fórum, o estudante Bernardo Moreira detalhou como foi sua abordagem. Ele conta que já estava querendo encontrar o deputado há um tempo para fazer o vídeo, que o abordou de uma maneira bem tranquila. Só falei, meu Deus do céu, olha quem está aqui, a deputada Nicole Chupeta. A deputada não era loira? Cortou o cabelo? E foi por isso que falaram que eu estava falando mal do cabelo dele. Mas, no caso, eu estava falando sobre a peruca que ele levou para cometer transfobia no plenário. Segundo o influenciador, quando a polícia legislativa chegou para retirar do local, alguém teria dado um tapa em sua mão e pegado o seu celular. E, quando o aparelho foi devolvido, o primeiro vídeo que gravou ao lado de Nicolas teria sido apagado. Ele mesmo disse que o nome dele era Nicole? E, bom, acredito que Chupeta não seja uma ofensa. Chupeta porque ele é novo, não vem com essa que é a homofobia, não, porque ele é jovem. E também falei que ele não trabalha, porque eu vou lá várias vezes na semana e ele nunca está por lá. Então, não sei nem se tem projeto dele rodando na Câmara, mas, para mim, ele não trabalha. Ele vai em comissão tumultuar. Quando tem Flávio Dino, algum outro ministro, que ele consiga gravar seus discos para o Instagram e TikTok, que é uma outra hipocrisia, porque ele me chamou de TikToker. Mas ele é um TikToker. E, logo após isso, eu fui encaminhado para a Delegacia da Polícia Legislativa da Câmara. E, ao que tudo indica, ele vai me processar por injúria. E aí, vamos aguardar aí os próximos passos. Mas é muito engraçado, não é? Um deputado que se diz a favor da liberdade de expressão irrestrita, tentar assessorar alguém, tentar mandar prender alguém, só porque ouviu que é o Nicole Chupeta e que ele não trabalha. Além disso, também fui chamado de bandido pelo deputado. Tem um vídeo aqui da ofensa dele. E aí, o Nicolas foi lá chorar nos stories dele, falando, a pessoa vem me xingar, mas dentro do meu trabalho isso é crime. Se ofender o servidor público em exercício é crime. Nessas horas, eles têm responsabilidade como servidor público, gente. Engraçado. Na hora de ficar atacando colegas, falando coisas para colegas, eles não têm responsabilidade nenhuma. Inventando fake news, que isso devia ser razão para a cassação. Não é, Nicolas? Nessa hora, você não é servidor público. Na hora de você ficar espalhando mentiras nas redes sociais sobre os outros, você não é servidor público. Você não segue o código de ética do servidor público, né? Só na hora de ser chamado de Nicole. Pois eu, se te encontrar, só vou te chamar de Nicole. Foi você mesmo que disse que seu nome era Nicole. Ok? 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 Ok?